Fala torcedor Alviverde. Para não perder nenhuma notícia do Coritiba, ative o sininho de notificações, deixe seu like e se inscreva no canal. Agora fique com a notícia. O Coritiba pode ter a estreia do atacante Hernan Pérez contra o Santos, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será na segunda-feira, às 20h, no Couto Pereira. Anunciado como reforço na última semana, o jogador paraguaio de 33 anos teve o nome publicado no BID da CBF e fica à disposição do técnico Gustavo Morínigo. Ele chegou a ser relacionado para encarar o Goiás, mas não foi regularizado a tempo. Hernan Pérez não atua desde novembro do ano passado, quando estava no Al-Ali, do Catar. Ele pode jogar nos dois lados do ataque e disputava vaga inicialmente com os titulares Igor Paixão e Aleph Manga. O coxa conta com o retorno do meia Tony Anderson, que estava suspenso. Por outro lado, o lateral esquerdo Egídio fica fora após ter sido expulso no último jogo, contra o Goiás. Guilherme Biro deve ser o substituto. O Coritiba se reapresentou nesta terça-feira, iniciando a preparação para o jogo com o Santos. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo. O técnico Gustavo Morínigo deve começar a montagem do time a partir de quarta-feira. E essa foi a notícia de hoje. Se você gostou, ative o sininho, deixe seu like e se inscreva no canal.